Música O Wellington Jr. vem Joinville Boa jogada, o cruzamento, a cabeça da Prunho É do Joinville, de William Poppe, aos 13 A linda jogada do Wellington Jr. A bola passou pelo Campos, mas não passou pelo Poppe O William Poppe, de cabeça pro gol Um gol importante no momento que o Inter era perigoso O Joinville marca e pula pra liderança William Poppe, 1 para o Joinville e 0 para o Inter É o Július, movimentado o Thiago Luiz William Poppe, levou no meio, passou no primeiro Bonito lance, levantou pra fora O homem é pop, amigo, e a fazenda um rolaço pro time do Joinville Boa bola ali pro lado direito, chegando mais uma vez o Joinville Pedalou, bateu pro gol, Thiago Luiz E está de posição de impedimento com o Cavalá Marcelo Costa, o Marcelo, o Marcelo e o Trasca William Poppe Boa abertura ali com o Swellington Doutor na marcação O Swellington preparou William Poppe, belo lance do William Poppe, trouxe pro meio William Poppe Tendo uma grande campanha Vai chegando com chances a essa sétima rodada do Hexagonal Restarão mais três aí pra gente conhecer os finalistas Vem Joinville, William Poppe Bate lá atrás do Vitor Hugo Inter vem em contra-ataque com o Valdo Bacabal Demorou pra fazer o toque o Valdo Bacabal Que desde que entrou não acertou nenhuma ainda É, e a entrada do jogador parrudo Boa bola William Poppe, cabe um chute de fora dali Uma bomba, bola desviou no Thiago Luiz Foi pra fora, tiro de meta Jogada toda do William Poppe Você vai ver que a bola no meio do caminho toca no Thiago Luiz E aí você vai no gol, o Fernando Henrique Ia ter que buscar lá dentro Isso, olha o Joinville Chega na do Poppe, o chute Abra o jogo William Poppe olhou Bateu Olha a defesa do Nivaldo Rapaz, o Poppe mandou Bola raspou na trave Eu vejo o lance, olha só Mais uma vez pra você Na direita Cruzamento do Eduardo William Poppe pela direita Veja o cruzamento Por muito pouco Do Viana Do Viana Deixou pro Poppe Na direita Bola curta pro Suérito Que ganhou a dividida E tomou a pausa Chamou o jogo por dentro com o William Poppe Foi pra cima Na força Na velocidade Bom lance Bola comprida Toca pelo meio William Poppe Boa entrada de bola Botou pra correr ali o Eduardo William Poppe Recebeu do Suérito Foi pra jogado O chute Bola pra fora E os aplausos do torcedor do Jair E ele para William Poppe William Poppe Limpou Cabe o chute FNU Passe Boa bola Um pouquinho comprida Vamos ver se alcança Não alcançou o Eduardo Jack William Poppe Variou bem a jogada Aqui com o Suérito Poppe Ousado Belo drible Cabe o chute De fora da área E a bola de esquia Vai pra fora Outra vez o William Poppe Fazendo uma grande jogada Aí o lance Ó Ousadia O chute E o Ska E agora como é Com o Sassi Importante com o Poppe Enfiada de bola Grande jogada Rogério Cruzamento Tiago Chegou na bola Aí o William Poppe Ele já leva o Jair Vire pro campo Para o ataque Kempis Forte no Jair E o som William Poppe Na habilidade Olha lá o cruzamento Botou pra área Kempis Gol Gol do Joinville O cruzamento do Poppe Na segunda trave Aquela movimentação Luiz salvou na primeira O mérito O mérito também Pro William Poppe Tá achando ali Um espaço muito bom Pelo lado direito Já foi a terceira vez Que ele consegue Penetregar por aquele lado Girou bacana também Aí o William Poppe Já vai passando O Luiz Felipe Bola pra ele Linha de fundo Cruzamento E aí Kempis Tabelou com o William Poppe Ganhou o Poppe Botou na frente Olha o cruzamento Pro Thiago Luiz Bola pra ele Aí fundo No fundo No meio Teve a cobertura Tá aberta a zaga Do Criciúma Se manda pro contra-ataca O Joinville Lembrando que o atacante Nob Kempis Já saiu Ainda chega bem Rolou pro Saci Tem espaço Saci Gol Até chegar o Joinville William Poppe Mandou lá na frente Pro Fernando Viana Vem o chute Olha a sobra Vem Joinville Belo lance Cruzamento Na área Pintou Gol A besta O tricolor Fernando Viana Apareceu ali na área Pra desviar E mandar pro fundo Da rede O Joinville Marca Sai na frente Ao oportunismo Do Fernando Viana Diz Nomes da cozinha Ó o Joinville Já já eu falo É boa jogada Pela esquerda De novo William Poppe Falta nele Muito próxima área Mais um passinho ali Cairia dentro da área É o Poppe Tem qualidade E tem essa dependência E contra a partida O Criciúma Na verdade O Giovanni Criciúma Ainda não fez uma partida Com o Vicente No Campeonato Catarinhense Falta muita coisa ainda O Caio Júnior vai ter muito trabalho Vamos lá Giovanni Olha o Gabitão Saci Galápis Pão Abertura ali Pro William Poppe Aí fez o passe Pro Marcelo Costa William Poppe Que bola Do William Poppe Edgar Júnior Preparou pro chute Bateu em cima Da marcação Saindo nos jogos Das oito e meia da noite A gente já informa pra você Depois do escanteio Que é cobrado pra dentro da área Corta a zaga do Joinville Darcísio Dois Bruschi Zero Juventus Olha o William Poppe Tocou a bola na frente Chegou na cara do gol Marcelo Costa Rolou Poppe No meio do gol Pra defesa do Diego Marcelo Costa Mandou pra dentro da área Joinville faz 2 a 0 William Poppe Na rede Lado de fora Tiro de meta E o finalzinho do jogo Será o que parece De protestos Aí do torcedor havaiano Está vendo Lançado William Poppe É quem Continua na ponta No campeonato Mesmo com o empate Chega a quatro pontos E passa o que ele em cima Nos gols marcados Olha o Joinville Chegando Uma bomba De fora da área Pra defesa E o ato Está marcando Aí uma falta Levantamento Bola 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 Chute Gol E a do Joinville Poppe 18 minutos Do segundo tempo Sai o primeiro gol Do confronto Pela Copa do Brasil O time do Joinville O time do Joinville E o Vasco A festa da torcida Do Jack Da torcida Do time da carga Trudamento Dois do Joinville E dois do Vasco Falhou a defesa do Vasco Na marcação Coppe de primeira Não deu pro goleiro Diego Um Joinville Zero Vasco Rafael Foi o que você chamou a atenção O time do Joinville Se movimentou pelo lado esquerdo Criando a jogada No conto O time do Joinville E aí E aí E aí E aí